O Museu Regional de Paredes de Cora acolheu no último sábado a nona-feira de troca de sementes, um evento que pretende consciencializar os mais jovens acerca da importância da preservação da biodiversidade e do património genético para as presentes e futuras gerações. Estamos muito felizes com esta afluência, com este interesse que as pessoas têm pela preservação das sementes, pelo respeito pela Mãe Terra e este ambiente que se vive aqui é reflexo precisamente disso. Ao recuperar estas sementes, que eu diria perdidas, estamos a recuperar memória, património, biodiversidade, sabores únicos que se perderam, muitas vezes nas gavetas dos nossos avós e é importante trazer isso. E simultaneamente as pessoas encontram-se para partilhar, para trocarem as sementes. Também é uma forma de criar raízes e de criar comunidade. Com participantes de diversas localidades, o Convívio promoveu a troca de sementes raras, autóctones e naturais numa celebração da biodiversidade. Nós viemos aqui a título profissional, somos do município de Valongo, fazemos parte das bibliotecas municipais de Valongo e pretendemos criar uma biblioteca de sementes. Ouvimos falar nesta feira, sim, uma coisa espontânea mesmo e não sabíamos que era a nona edição. E é a nossa surpresa terrível estarmos perante esta troca de sementes e com bastante público que temos. E é fantástico, fantástico. Nota-se que há uma participação muito da comunidade e a variedade de sementes. Este evento, organizado pela Quinta das Águias em parceria com o município e o Agrupamento de Escolas de Paredes de Cora, contou também com a realização de um show cooking e de uma caminhada pelo Conselho para a observação da flora espontânea.